E enquanto eu tô fazendo esses dois, a gente vai assistir juntos o quadro Emagrecendo com a Lu. A Andréia, hein? A Andréia tá lá, ó, pegando firme. Roda aí, já vem. A Andréia Caroline, selecionada da sétima temporada do quadro Emagrecendo com a Lu, já está a todo vapor. Semana passada, ela fez os exames com o cardiologista, com a endocrinologista, e também com a psicóloga. Hoje, é dia da Andréia conhecer a doutora Sandra Fernandes, que é nutricionista. Afinal de contas, ela precisa prescrever a dieta que a Andréia vai fazer nesses três meses de projeto. Mas me parece que existe um fator aí que pode dificultar o emagrecimento da Andréia. Escuta só o que a doutora Sandra tem a dizer. Lu, eu acabei de conhecer a Andréia, a nova participante do Emagrecendo com a Lu, né? E conversando um pouquinho com ela, eu descobri que existe uma história familiar importante de obesidade. Esse é um fator bastante importante pra ajudar a gente no trabalho, no planejamento de como a gente vai gerenciar a questão alimentação da Andréia. E ela me contou que ela vem usando um contraceptivo de alta dosagem hormonal pra controle de algumas hemorragias que ela vinha apresentando, que ela não tem um diagnóstico muito fechado, que possivelmente estava associado a um ovário policístico, né? E, na verdade, o uso desse medicamento pra gente agora não vai ser muito favorável porque não vai ajudar a gente na perda de peso, muito pelo contrário, acaba ajudando a Andréia a ganhar peso, a reter mais líquido no organismo. A proposta é mudar a alimentação dela, fazer atividade física, né? De forma que daqui a três meses nós possamos ter resultados significativos, né? E muito positivos em relação a peso, em relação a composição corporal. Bom, já que a dieta a Andréia já tem, então só falta conhecer o personal trainer Maicon Garcia, que com toda a experiência vai fazer a Andréia gastar muitas calorias e perder peso. Uma conversa que eu tive com a Andréia, ela me relatou alguns fatos que me deixaram um pouco preocupado que ela tem um histórico de cardiopatia na família. Tô constatado que ela tá apresentando um grau de obesidade mórbida. Então, nós temos vários fatores agora que são preocupantes, que é a cardiopatia na família, obesidade mórbida. Então, sem os resultados do exame do Dr. William Nazima, a gente não pode começar nada. Assim que ele der um ok, eu vou montar a planilha de treino dela em cima do que ele disser e a gente começa os treinamentos. E eu acho que os resultados serão bastante positivos. A gente tá bem animado com ela. Por isso é importante os exames antes de iniciar os exercícios físicos mais intensos. No próximo episódio, você vai ver o resultado desses exames e saber se a Andréia vai poder fazer ou não os exercícios físicos.